Também acontece umas coisas estranhas na vida de vocês, do nada. Porque assim, eu tenho um vizinho cadeirante e isso não é coisa estranha, tá bom? Para de dar risada. Mas ontem eu tava esperando o iFood na frente de casa, esperando o meu McDonald's. Do nada, meu vizinho cadeirante passou, olhou pra mim e do nada ele falou, Então pode não parecer. Mas na sua idade eu era muito pegador. Falei, claro. Com certeza. Nem por ele ser cadeirante, né? Porque é calvo mesmo. Ele falou, não, é sério, eu tava várias novinhas dentro de casa. E aí você sabe, né? Só festa. Falei, sei, claro que eu sei. E esse entregador do iFood que não chega, hein? Meu Big Mac, vou poder entrar em casa, me trancar e fingir que nada disso aconteceu. Eu lá desconfortava no máximo. Do nada o cara me solta informação. Naquela época ainda eu era conhecido como três pernas. Ah, tá bom então, né? Que adianta, sendo que hoje em dia nenhuma das três funciona, hein? E aí ficou um climão, que ficou eu encarando ele e ele me encarando. Eu pensando, vou ser despejado? Com certeza. Se você fazer piadinha lá, vou eu voltar pra rua. Não, mas relaxa, pô. Pelo menos dá pra não passar vergonha. E aí sim, por favor, pare de falar disso. O problema é que teve uma vez que eu tive que pedir pra parar. Que minha roda tava murcha. Falei, quem? Como assim? Eu fiquei curioso, eu queria saber o final dessa história. Chegou o entregador, eu falei, não, agora você espera também, né? Falou, não, eu pedi pra parar e eu pedi pra ela me empurrar até o posto de gasolina mais perto pra dar uma enchida. Aí depois eu ia no borracheiro. Falei, não. Não é verdade, não tem como ser. Essa mina nunca esqueceu essa história? Falei, não, não. Essa mina com certeza desinstalou o Tinder no outro dia. Assim, não é possível que seja só eu. Passo por esse tipo de coisa do nada. Quando eu tô esperando o meu iFood. Só queria jantar, agora eu tenho que lidar com trauma.